Muito bem. Quantas vocês acertaram? Cat? 25. Excelente, Cat. Mark? 30. Muito bom, Mark. Quase todas. Benjamin? Benjamin, quantas você acertou? Nada. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite e no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Essa cena que você acaba de ver conta a história de um menino que sofre bullying na escola por não tirar notas altas. Mas casos assim existem na vida real. Aliás, é mais comum do que se imagina. E podem gerar consequências emocionais para o resto da vida. São muitas as consequências. Eu vou enumerar aqui algumas que são as mais comuns. Então tem isolamento, retraimento, depressão, aumento do nível de ansiedade, desconforto, né? Frente aos pares, frente aos colegas. Costuma acontecer em alguns momentos a reprovação escolar. Então essas são as consequências mais comuns. E chegamos até o extremo. Consequências como suicídio, automutilação, conhecida como cutting. Mas como será que as escolas têm trabalhado esses conflitos? O que a gente propôs juntamente com a Univali, com a professora Eunice Nonato, é a criação de uma escola de líderes, né? Onde esses jovens, eles são convidados a participar de oficinas. E ali eles são capacitados a serem mediadores dentro da sua própria sala de aula. Na Univali, a noite foi especial mesmo para debater sobre o bullying. Teve apresentação da banda Lira 30 de janeiro e dança como alunas do Colégio Imaculado da Conceição. Academia e comunidade unidos na construção de uma cultura de paz. Então trazer aqui para a academia gestoras das redes pública e privada que já estão efetivando a lei de combate ao bullying, relatando para nós as experiências da prática, isso é muito bom para que tanto estudantes quanto gestoras e professores de outras escolas possam se inspirar e realmente efetivar e fazer cumprir essa lei. O palestrante da noite é veterano na casa. O promotor de justiça é egresso do curso de psicologia e veio debater sobre o tema na quinta edição do próprio livro Bullying, o que você precisa saber? Identificação, prevenção e repressão. O bullying é um problema comunitário, ele não é um problema só da escola, ele é um problema da comunidade porque o bullying, ele divide as pessoas, ele divide a comunidade, ele desagrega as pessoas, então ele tem que ser combatido não só porque traz sofrimento para as vítimas, mas como também serve como um desagregador no ambiente comunitário. Então é importante que família, escola, alunos e professores estejam imbuídos de combater essa prática nas escolas.